É, bom, seguinte, me surpreendeu muito esse treinamento. Eu tava, até comentei com a Tati, eu tava com outra expectativa, eu achei que a gente ia falar muito dos ágeis escalados e tal, fazer o que vocês fazem, que é customizar o framework específico pra empresa, eu tava com essa expectativa, e fui surpreendida, assim, de maneira bem positiva. Porque eu vi que antes de você fazer isso, que eu percebi que é, tipo assim, é mais um passo que a gente tá dando, né? E aí fez todo sentido, porque realmente a gente não pode falar de framework, do que fazer, se a gente não entender tudo isso daí, entendeu? Foi, adorei, acho que com certeza a gente pode aplicar muita coisa, porque a gente sabe como é difícil, quando você ou vai procurar iFlex, muito provavelmente eles já querem assim, ah, eu quero que vocês implantem vocês, eu quero que vocês implantem tal. Aí beleza, vocês fingem que vão fazer aquilo, e aí vem com essa abordagem, e aí constrói toda uma linha de pensamento, pra que ele não cometa o erro de colocar um framework que não é pra ele, necessariamente não vai resolver o problema dele, né? Às vezes até atrapalha, né? E aí sim, você constrói toda uma abordagem pra, de fato, atacar o problema que ele possui. Então, assim, a minha preocupação é essa, é... Que a voz de vocês, e pode contar comigo pra isso, que a voz de vocês, elas, utilizando o Kinev, essa abordagem de entendimento das restrições, das dores, e o tempo todo tá conectando, ah, qual é o nosso objetivo? O tempo todo a gente fez isso, né? A gente não pode fazer, a gente não pode mudar as pessoas de lugar, de times, à toa, a gente tem que ter um problema pra resolver, a gente tem que ter uma... tem que ter o start, não é só, ah, vamos vir encaixar as pessoas no lugar certo, não é isso, né? Então isso foi muito claro, muito enriquecedor, e o que a gente tem que fazer é ter um quórum grande pras pessoas começarem a falar a mesma língua, porque hoje, dado aquilo que eu aprendi nesse treinamento, a impressão que eu tenho é que a galera tá realmente com o conceito errado do que é business agility, o que é transformação digital, enfim, cultura, entendeu? Isso pra mim ficou muito claro nesse treinamento, entendeu? E eu mesmo posso dizer que há dois dias atrás eu fazia parte disso, né? E já tô dando spoiler, de repente uma reciclagem e tal, também é legal, porque isso vai... Como vocês falaram, cada treinamento que vocês fazem vai ser diferente, porque vocês estão o tempo todo com abordagem experimental, experimentando, validando, e de repente surgindo novas formas de trabalhar, enfim, então esse é um treinamento vivo, que na verdade ele nunca vai terminar, né? Ele vai sempre estar no melhoria contínua. E aí 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 E aí